O que é importante o dia de hoje para tratar os problemas da vida do trabalho, que são os grandes acidentes que foram tratados aqui hoje, a situação dos trabalhadores expostos aos agrotóxicos que estão nas fábricas e nas lavouras. A gente acha importante a questão do emprego, mas a gente acha que o lucro está acima da vida e que deveria ser o contrário, a vida deveria estar acima do lucro. Hoje nós estamos num mundo que carece de uma demanda muito grande de alimentos e que o Brasil tem parte dessa questão no agronegócio mundial. E que é importante dizer que nesse dia foi tratado um momento dos trabalhadores que estão nas fábricas, um momento dos trabalhadores que estão na lavoura e que estão manipulando produtos que são altamente nocivos à saúde. Nós somos o quarto que mais adoece os trabalhadores do país. Mais que adoece trabalhadores por falta de segurança no ambiente de trabalho, por falta de políticas de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Se pegarmos dados da Organização Mundial de Saúde, somos o quinto nos transtornos mentais. Então, será que o papel do empregador é só cumprir as normas de segurança nos ambientes de trabalho, é cumprir as normas e não deixar os seus profissionais executarem esses planos de ações nos ambientes de trabalho? Não estou dizendo que são todos os empregadores. Mas a realidade do país é assustadora devido dados que acabei de apresentar a vocês. E aí vem a responsabilidade civil e criminal nos ambientes de trabalho, com os nossos trabalhadores e trabalhadoras que passam a ter a sua capacidade laboral reduzida nos ambientes de trabalho. Quem responde por isso? Não tenha dúvida que são os nossos profissionais da CIPA e do CEP. Creio que a atividade que acabamos de realizar é de suma importância para a organização dos trabalhadores, bem como dos dirigentes sindicais, rumo à melhoria das condições dos ambientes de trabalho. A importância desse seminário da Federação dos Químicos da CUT, através da Secretaria de Saúde e Condições de Trabalho, proporcionou uma discussão muito importante para os trabalhadores na luta contra todo e qualquer tipo de acidentalidade. Até porque a química tem um papel muito importante para que trabalhemos, para que a química sirva para a vida, para o atendimento de todas as necessidades humanas, e se contrapor a tudo aquilo que é a morte, a contaminação, a intoxicação. Um encontro como esse, as pessoas, os trabalhadores que estão aqui presentes, estão de parabéns. E tem que aproveitar mais, começar a se soltar mais, fazer questionamentos. Será que é difícil, quando a gente está trabalhando nativa, trabalhando, pensar no meio ambiente de trabalho saudável? Porque, normalmente, eu costumo sempre que tem tudo. Nós, trabalhadores, principalmente o ministro da documentária nativa, como a gente está apresentado nos químicos, a gente não vai brincar com nossos colegas. Nós somos passarinhos na gaiola, esperando a alpiste. A alpiste é o pagamento. Então, um encontro de formação desse tipo, desse porte, para os nossos colegas, que estão se formando agora, outros que já estão há mais tempo, juntas e ficar para aprender como que age daqui para frente com o colega de trabalho dele e chegar a mais hora. Você está recebendo de trabalho, você precisa olhar para isso, aquilo, 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 no meio todo. Isso é muito interessante. As grandes culturas, soja, algodão, que ocupam grandes áreas do território brasileiro, são as que mais utilizam agrotóxicos, cana-de-açúcar, e a gente veio discutir um pouquinho alternativas a esse modelo de produção hegemônico, como o modelo orgânico-agroecológico, praticado pelos agricultores familiares. Esse modelo tem um incentivo com políticas públicas, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos, são dois programas públicos criados para a valorização desse perfil, desse modelo de produção, o orgânico-agroecológico, que vai direto para a mesa do consumidor. Então, assim, a universalização, o acesso democrático a um alimento de qualidade. A ideia é essa, que mais pessoas, e não só quem tem o melhor poder aquisitivo, tenham acesso a um alimento de qualidade. Nós temos barragem na indústria siderúrgica, na indústria química, afinal, todo mundo quer jogar o rejeito em algum lugar. Então, vai construir uma barragem para jogar esse rejeito. Então, esse tema aqui afinha vários processos produtivos, não somente a mineração. Talvez não tão de grande porte como na mineração, que produz uma grande quantidade de rejeitos. mas várias indústrias químicas têm barragens. Então, a gente tem que ficar atento a essa situação. Nós temos aqui os sindicatos de toda a região do Vale organizados aqui. Sindicato de São José dos Campos, Sindicato de Campinas, Osasco, São Paulo, ABC, se integrando num processo aqui de organização no local de trabalho, principalmente com os temas ligados à saúde, segurança e meio ambiente. que hoje nós vamos tratar aqui, por exemplo, dos impactos disso na vida do trabalhador e no impacto ambiental também. Só a luta é que muda a vida. E para isso, a gente dedicou essa seta periferia inteirinha para que a gente possa lutar por um mundo melhor. Falou? Bom retorno ao mundo! Bom retorno ao mundo!